Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno e hoje vamos continuar nossa aula de segurança ambiental, que é a aula 13, que é sobre toxicologia ocupacional. Então, um conceito. A toxologia está associada à palavra veneno, que vem da palavra grego tóxico ou tóxico, e a palavra logos quer dizer estudo ou tratado. Então, quer dizer o que? É ciência que estuda os venenos. Então, o veneno é uma substância que ocasiona danos ou alterações biológicas no nosso organismo. Somente é possível estabelecer o que é venenoso e o que não é venenoso através da dosagem ou quantidade da substância. O veneno é perigoso e muitas vezes mortal, dependendo da dose. O conceito se orienta através dos efeitos tóxicos que uma substância química vai provocar em um organismo vivo. Ou seja, a toxicologia tem como finalidade principal prevenir o aparecimento de efeitos indesejáveis no organismo, estabelecendo assim o uso seguro das substâncias químicas. Veja que a toxicologia não se limitou às constatações dos efeitos tóxicos somente. Ela também procura o enfoque da prevenção. Então, o histórico da toxicologia. Então, seu histórico se inicia no Egito, com o manuseio de papiros, o ano 1500 a.C., com mais de 7 mil substâncias medicinais e mais de 800 fórmulas. A toxicologia foi crescendo cientificamente sempre, mas foi de forma lenta até o século 1600 e 1700, em função do empirismo, experiência. Ou seja, não era catalogado. Sendo que a partir de 1700, o estudo da química se embasou. No Brasil, a toxicologia se fundamentou como disciplina a partir dos anos 50. Então, a idade antiga, período primitivo. De 1500 a.C., você tem o papiro de Ebers, registros egípcios de 110 páginas sobre anatomia, fisiologia, magias e tratamentos. Os 150 a.C., até Homero, escreveu sobre o uso de flechas envenenadas nos poemas épicos de Ilíada e Odisseia. Período de Sócrates, 470 a 399 a.C., condenado a morrer bebendo amarga cicuta, alcaloide vegetal com grande poder tóxico. 131 a 63 a.C., Mitridates VI, testou antídotos e venenos em si mesmo e usou prisioneiros como cobaias. 82 a.C., Lúcius, Cornélio Sula, lei contra o envenenamento de pessoas ou prisioneiro. Idade média, século V ao século XV. De 1135 a 1204, Moisés Maimonides, escreveu, tratado dos venenos e seus antídotos. 1250, Alberto Magno, descobriu e isolou o arsênico. 1250 a 1315, Pietro de Ábano, escreveu o livro sobre veneno, tratado sobre veneno, Libre de Venenes, cuja tradução francesa foi publicada em Lyon, 1593. Idade moderna, século XV ao século XVIII. De 1943 a 1541. Paracelsus, frase clássica. Todas as substâncias são venenos, não existe nada que não seja veneno, somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. 1073, Bernardino Ramazzini, médico um dos primeiros a fazer a ligação entre a ocupação do trabalhador e saúde, documentando em seu livro Dimorbis Artifum Tiadriba, As Doências dos Trabalhadores. 1813, Mathieu Orphila, pai da toxicologia moderna, publicou, Trite dos Poisons, demonstrou o efeito dos venenos em órgãos específicos, descrevendo sintomas tóxicos. Idade contemporânea, século XIX ao século XXI. 1908, Alice Hamilton, professora em Harvard que associou os riscos químicos do local de trabalho com as doenças, publicou o primeiro livro sobre medicina industrial. 1925, Lista de Doenças Profissionais, publicada a primeira lista oficial de doenças profissionais devido a intoxicações por diversas substâncias, limitava seu saturnismo, chumbo, hidragirismo, mercúrio e carbunculo, contaminação biológica. 1927 e 1935, Desastres de Hoxnest, centenas de trabalhadores negros morreram de silicose aguda, enquanto cavavam um túnel para um projeto hidrelétrico para a Union Carved. 1950, Minamata, Japão. Baia de Minamata contaminada com mercúrio pela indústria química. Milhares de pessoas foram envenenadas ao comer peixe contaminado com mercúrio metilado. 1970, Lei de Segurança e Saúde Ocupacional. A lei é aprovada em 29 de setembro de 1970 para garantir que cada trabalhador tenha um ambiente de trabalho seguro e saudável. 1974, Desastres de Bhopal, Índia. 40 toneladas de gases tóxicos vazaram na fábrica de pesticidas da empresa norte-americana Union Carved, resultando em milhares de mortes. Aspectos. Na indústria, existem mais de 60 mil substâncias químicas distintas. A legislação prevê os limites de tolerância à exposição, que é a norma regulamentadora 15. Avaliação da saúde em emergências químicas. Confirmar sua existência. Identificar as características da substância química. Identificar a fonte de liberação. Subdivisões da toxicologia. Clínica, Analítica, Experimental, Forense, Social, Profilática, Industrial, Ambiental e Ocupacional. Agentes tóxicos, AT. Classificação com as características físicas. Gases. Atuação. Fluido sem forma, que permanece no estado gasoso, em condições normais, de pressão e temperatura. Exemplo. Monóxido de carbono, monóxido de nitrogênio, ozônio. Vapores. Forma gasosa de substâncias normalmente sólidas ou líquidas nas condições ambientais. Benzeno, tolueno, chileno. Partículas ou aerodispersóides. Partículas microscópicas em estado sólido ou líquido. Poeira, fumaça, moagem, detonação, neblina e névoas. Classificação de toxicidade segundo a severidade do produto. Leve. É aquela em que os efeitos produzidos no corpo humano são rapidamente reversíveis e desaparecem com o término da exposição, ou sem intervenção médica. Moderada. É aquela em que os efeitos produzidos no organismo são reversíveis e não suficientes para provocar danos físicos, sérios ou prejuízos à saúde. Severa. É aquela em que ocorrem mudanças irreversíveis no organismo humano, suficientemente severo para produzir lesões graves ou até a morte. Agentes tóxicos. Então você tem um bebê ali mexendo na cega. Os ATs são classificados pela ação, os quais podem ser neurotóxicos, quando atuam no sistema nervoso. Hepatotóxicos, quando atuam no fígado. Nefrotóxicos, quando atuam nos rins. A substância é considerada AT quando causa intoxicação. Logo, é obrigatório sinalizar no rótulo quando o produto é tóxico e manter condições de segurança. A intoxicação possui quatro fases. Exposição, contato do AT no organismo e duração. Cinética, movimentação do AT dentro do organismo. Absorção e eliminação. Dinâmica, ação do AT. E clínica, efeitos e sintomas. Sintomas mais usuais. Erupção na pele, febre acima de 37,7 graus. Inchaço na garganta, fraqueza, dificuldade respiratória. Tontura e lábios azulados. Quando o trabalhador se intoxica, é considerado acidente de trabalho, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. A intoxicação pode ser por forma exógena, contato externo, tocado respirado, por exemplo, ou endógena, contato interno, ingerido. Alimentação. Se evidenciando no corpo por sintomas. Forma aguda. Contato único, período curto, até 24 horas. Exemplo. Alimento vencido. Forma crônica. Exposição prolongada, por mais de 3 meses ou anos. Extra. Louco como chapeleiro. A intoxicação por origem ocupacional é bem ilustrada pela figura do chapeleiro maluco em Alice, no País das Maravilhas. Dança de São Vítor é uma síndrome caracterizada por movimentos involuntários, contínuos dos músculos da face e das extremidades, além de distúrbios psiquiátricos, que afetam muitos trabalhadores expostos ao processo de feltração nas oficinas de confecção de chapéus, na Inglaterra do rei Eduardo VII, em 1902. Os operários expostos continuamente ao nitrato de mercúrio utilizado na filtração apresentaram a doença, que ficou conhecida como loucura dos chapeleiros. Origem da expressão Medias Hatter, ou seja, tão louco quanto o chapeleiro. Via de absorção. O AT só é absorvido após entrar na corrente sanguínea, sendo por 3 vias. Pele, contato, solventes orgânicos, corantes, lubrificantes, diluentes. Pode causar dermatite, inflamação na pele que fica grossa, com bolhas e escamas. Pulmão, inalação. 90% dos casos em indústrias, sendo que um trabalhador respira 10 metros cúbicos de oxigênio em 8 horas. Gastrointestinal, ingestão. Mais solúvel, falta de higiene, podendo ficar repetido no corpo por anos. A excreção de AT é pelo suor, isolação ou fezes. Suscetibilidade individual. É como cada organismo reage de forma diferente quando intoxicado, de acordo com a fisiologia da pessoa, mostrando sintomas de extinto para a mesma dose. O porquê ainda é desconhecido, mas está relacionado à nutrição, dieta e metabolismo, genética da pessoa. O comportamento é bem relativo. Duas pessoas podem trabalhar, por exemplo, 20 anos no mesmo local, expostas ao mesmo agente tóxico e somente uma desenvolver de enfermidade. Dose é a quantidade ou concentração de estúbios e substâncias. Efeito é a alteração biológica da pessoa ou população quando exposta ao agente tóxico. Fase da dinâmica. Resposta é a proporção da população que sofrerá o efeito. Bioensaio. Procedimento laboratorial para avaliar o efeito resposta. Então, ali você tem a dose e a resposta, um gráfico, e aí você tem, na medida que vai subir na dose e vai subir na resposta, você tem nenhum efeito. Efeito leve, moderado, grave e a morte. Curva, dose e efeito. Mostrará a relação da dose e os sintomas de intoxicação de um trabalhador. População. Curva, dose e resposta. Proporção da população que ficou exposta ao agente por tempo determinado. Cada T tem uma curva única. Valor, dose e efeito e dose e resposta. Valor limite de tolerância. Concentração máxima para um dia normal de trabalho, pois se passar ou ocorre intoxicação. Razão de perigo. Classificação da substância como levemente, moderadamente, severamente tóxica ou não tóxica. Letra 1. Para a substância que causa câncer, cancerígena, não há sentido de VLT, devendo ser simplesmente proibido o contato. Então, você tem efeito local. Os efeitos se manifestam no local, no primeiro contato e de substância e organismo. Exemplo. Contato do cimento e a pele. Dermatose ocupacional. Sistêmico. O efeito se manifesta à distância do local onde se deu o contato inicial entre o agente tóxico e o organismo. Benzeno versus danos celulares na medula óssea. Imediato ou agudo. Efeitos que aparecem imediatamente após uma exposição aguda. Única ou no máximo após 24 horas. Dermatite alérgica de contato devido aos cosméticos pela fabricação ou manipulação. Crônico. Efeitos resultantes de uma exposição a pequenas doses, durante vários meses ou anos. Metais pesados como mercúrio e chumbo podem produzir efeitos crônicos, perigosos, através do que é conhecido como ação cumulativa. Retardado. Efeito que ocorre após um período de latência, mesmo quando não existe mais exposição. Efeitos cancerígenos que ficam latentes por 20 ou 30 anos após a exposição ao agente tóxico. Reversível. Efeitos que podem ser reversíveis após uma exposição ao agente tóxico durante um determinado tempo. Lesões hepáticas são geralmente reversíveis. Irreversível. Efeitos que têm a capacidade de lesionar um tecido sem condições de recuperação. Lesão do sistema nervoso central são irreversíveis. Irritante. Efeitos produzidos por substâncias que produzem a inflamação dos tecidos que entram em contato, tais como pele, conjuntivo ocular, tecidos de revestimento das vias respiratórias, etc. Amônia, cloro, soda cáustica e ácido sulfúrico. Asfixiante. Efeitos que podem exercer sua ação no organismo, interferindo com o oxigênio disponível. Monófis de carbono, que é um asfixiante químico, assim como o cianeto de hidrogênio, que impede o transporte de oxigênio no organismo. Anestéticos. Efeitos que interagem com o organismo, atuando em nível de sistema nervoso central. Álcools, hétero, cloriforme, etc. Tipo de teste e ensaio. Dose letal, 50%, agudo oral. Dose que causará uma resposta de 50% a uma população em que se estuda o efeito local de uma substância química. Este ensaio é determinado pela relação dose-resposta. Toxicidade aguda. Aguda é a administração ou exposição de uma substância química em uma única dose, que é no período de 24 horas. Toxicidade crônica. É semelhante ao teste subcrônico, somente o período é maior, 2 anos. Utilizando 3 níveis de dose de via de administração usada pela substância química. Teste de carcinogenicidade. Estudo potencial de uma substância química em causar câncer. São realizado em pelo menos 12 espécies animais, com duração máxima de 130 semanas para ratos e 120 para camundãos, com no mínimo 2 doses da substância. O resultado deste teste é agregado a outros ensaios para obter a avaliação final do risco de carcinogenicidade para o homem. Teste de mutagenicidade. Avalia os efeitos mutagênicos das substâncias químicas. São realizados em micro-organismos in vitro e organismos superiores. Estes ensaios avaliam o dano provocado na molécula de DNA pela substância química. Teste de teratogenicidade. São ensaios realizados através de um protocolo em 3 fases. A avaliação do potencial tóxico da substância sobre a fertilidade e o desempenho reprodutivo, ou através de doses diárias de substância química na dieta de fêmeas grávidas. E a terceira sobre o desenvolvimento peri-pós-natal, com a administração da substância química no último terço de gestação até o desmame, onde se avalia o desenvolvimento somático. Testes comportamentais. São ensaios realizados para buscar alterações neurocomportamentais devido às preocupações que algumas substâncias causam nas populações por contaminações ambientais. Exemplo. Chumbo acrescentado na gasolina foi proibido não pela incidência de encefalopatias, dores de cabeça, mas pelo resultado com estudos de comportamento nas pessoas. Testes clínicos. Estes ensaios são estudos que necessitam da aprovação do Conselho Nacional de Saúde, através de comitê de ética e pesquisa envolvendo seres humanos e outros documentos nacionais e internacionais. Estes ensaios são relacionados a uma simulação de exposição ocupacional às substâncias químicas. Todo produto deve ser testado antes de ser vendido. Precaução. O princípio da prevenção no local de trabalho é fundamental para se controlar os químicos e evitar eventuais intoxicações. Deve-se parar a produção ou manuseia da substância até se ter a segurança do seu uso. O problema é que muitas substâncias químicas ainda não possuem as propriedades toxicológicas conhecidas. O empregado deve ser treinado sobre o nível de exposição, ou seja, saber o VLT. Precaução. Evite recipientes abertos sobre uma bancada. Limpe constantemente o local de trabalho. Observe bem a rotulagem evitando trocas de produtos. Curte de contaminação por evaporação. Armazene e feche os produtos corretamente. Use pipetagem mecânica, luvas impermeáveis e adequadas. Catalogue cada produto químico do local. Use equipamento de proteção individual. Monitoramento ambiental. Consiste numa avaliação contínua das substâncias que possuem potencial tóxico existentes no ambiente ocupacional. Comparando com os limites de tolerância ou padrões exigidos legalmente. São necessários instrumentos e testes laboratoriais rigorosos para se evitar acidente de trabalho. Exemplos. Acidente nuclear de Chernobyl, Ucrânia, em 86. Exposição ao vazamento de isocianato de metilina, metila, na empresa União Carbide de Bhopal, na Índia, em 84. Monitoração biológica. Consiste tanto na dose como no efeito. No exame individual de cada trabalhador, sujeito a uma substância química com base na exposição interna do organismo. Verificando seus metabólicos que sane na urina, sangue, suor, etc. Os resultados são comparados com o biomarcador, conforme o ramo de atividade da empresa. Também chamado de índice biológico máximo permitido, conforme o NR7. Bioindicadores. Monóxido de carbono. IBMP até 3,5% para trabalhador não fumante. Bioindicador cabo-xema-globina encontrado no sangue. Chubo. IBMP de 100 microgramas por grama creatina na urina e 60 microgramas por cada 100 ml no sangue. Flúor. IBMP de até 15 miligramas por litro. Bem indicador de metal na urina. Doença ocupacional. Consiste na patologia adquirida durante o trabalho devido à exposição de substâncias físicas, químicas ou biológicas. Difere-se do acidente de trabalho, pois levam mais tempo para serem detectadas. Ao contrário do acidente que é imediato. Doença de via aéreas. Pneumoconioses. Inalação de metal particular. Exemplo. Silicose. Podmárvore. Asbetose. Amianto. Beriliose. Berilho. E bicinose. Algodão ou cânimo. Causando fibrose pulmonar. Enrijecimento e cicatriz no pulmão. Aí você tem duas fotos. Uma de dermatite alérgica. Por causa do contato com querosene. Do lado direito, dermatite. Pelo uso de sapato de borracha. Neoplastias. É o câncer. Sendo os mais comuns. Pulmão, mama, colo, reto, estômago e próstata. Doença de pele ou dermatose. Contato com material aquecido. Picho, óleo, ácidos, gorduras, etc. Existem também as doenças ocupacionais neurológicas. Sendo que são estudadas pela anamnese. Conjunto de informações recolhidas pelo médico sobre uma doença. Intoxicação exógena. Envenenamento. Amianto ou asbeta usado em telha, caixa d'água, pastilha, embreagem, tinta. Chumbo. Metal acalino usado em explosivo, soldo, adjetivo de gasolina, bateria, causa o saturnismo. Cromo. Metal usado na fabricação de ácido inoxidável, fertilizante, fita magnética, corantes, etc. Solventos orgânicos. Benzeno. Queima de vegetação. Tolueno. Derivado de petróleo e carvão. E chileno. Via respiratória. Radiações. Solar. Câncer de pele. Ionizante. Raio-X e gama. Teratogênico. Mercúrio. Metal líquido, prateado e tóxico. Surge a partir de vulcões e evaporação do oceano. A maioria está sob a forma de metilmercúrio. Frutos do mar. Usado na fabricação de diversos produtos. Tintas, pilhas, cosméticos, agricultores. Papel, hospital, etc. Extremamente tóxico. Na forma de vapor. A doença causada pelo mercúrio se chama síndrome de eletismo. Pele irritada. Alteração do humor. Cansaço. Depressão. Amnésia. Alucinação, etc. A contaminação severa pode causar cegueira, coma ou morte. Os principais sintomas são perda de coordenação motora, ataxia, problema de dicção, desastria, perda de tato e parestesia, perda do tato e paladar. E também perda da audição. Diagrama de Rômio. É um símbolo internacional conhecido como diamante do perigo, em formato de losango, com quatro cores. Cada uma representa um risco, com grau de 0 a 4. Então você tem um exemplo de frasco com substância química, rotulada com o diagrama de Rômio, contendo um número que representa o grau de cada risco. Então você tem ali a acetona, inflamabilidade 3, reatividade 0, risco à saúde 1 e 0 de riscos específicos. Simbologia. Então simbologia para substância tóxica, caveira laranja. Simbologia, símbolo para substância extremamente tóxica, que tem a caveira com o teco. O X, símbolo para substância nociva. O homem ali quebrado, que é o símbolo para substância nociva também. Ponto exclamação, símbolo para substância irritante. Ali o óleo caindo na mão, símbolo para substância corrosiva. Ali é o peixe morrendo, símbolo para substância perigosa no meio ambiente. E você tem as normas regulamentadoras, a NR. NR 7, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, Serviço Preventivo de Doenças Ocupacionais, NR 15, Atividades e Operações Insalubres, NR 32, Segurança e Saúde do Trabalhador. Então resumo. A toxicologia, conforme vista nessa aula, apresenta uma evolução importante para o conhecimento científico das ações de substâncias químicas e seus efeitos. Muitas delas prejudiciais à saúde do trabalhador. Apresentamos o conceito de toxicologia como sendo uma ciência multidisciplinar que estuda principalmente os danos causados pelos agentes tóxicos sobre o organismo vivo e sua prevenção. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.